Provai e vede, história de hoje, uma rosa na corte. Eu vou contar um pouco da minha vida, estudei direito no ano de 72 a 76, logo em 81 me formei advogada, me casei e ingressei no poder judiciário como funcionária e logo como secretária no escalão superior. Estive casada com meu marido por 12 anos, foram anos muito felizes, não tivemos filhos e num determinado momento ele sofreu um acidente vascular cerebral e foi terrível porque de um dia para o outro ele faleceu e eu fiquei sozinha. No meio da dor que senti, recorri à igreja da minha infância, onde o líder religioso não me ajudou. Eu não me senti bem. Me comuniquei com um amigo de infância adventista e ele me orientou que procurasse uma igreja adventista. A partir desse momento, comecei a estudar a Bíblia. Estudei muitas coisas, o estado dos mortos, entre outros, e entendi que Deus tinha um plano para minha vida. Entre todos os temas que estudamos na Bíblia, houve dois que me chamaram muita atenção. Um sobre o sábado e o outro sobre o dízimo. O sábado, porque geralmente eu dedicava ao shopping, ao cabeleireiro, ao salão, a fazer todas as coisas que não fazemos de segunda a sexta. E o outro tema foi o dízimo, que me complicava, pois significava que eu deveria devolver 10% de tudo que eu recebia. E eu achava que era muito. Intrigada com o tema do dízimo e do sábado, decidi ligar para o meu amigo, que me disse Prove a Deus e faça isso por três meses. E então, por esses três meses, comecei a guardar o sábado e a devolver o dízimo. E um dia, a tesoureira da igreja me perguntou se o que estava no envelope era a quantidade correta. E eu disse que sim, e ela me disse que era muito dinheiro. Mas eu decidi ser fiel a Deus. Por isso, esta é a quantidade que estou dando a Deus. Passou algum tempo, e após os estudos, decidi entregar meu coração a Jesus e decidi me batizar. Passado algum tempo, percebi que Deus estava fazendo coisas incríveis em mim, estava me abençoando. Em determinado momento, uma colega me pediu para trocar o cargo dela pelo meu. O que me pareceu um pouco incrível. Mas, se fizeram as formalidades, fui aprovado pelos ministros da Corte Suprema e fui nomeada no novo cargo. Aí disse, em realidade, Deus me abençoou demais, porque era um cargo que eu jamais poderia ter obtido com tanta facilidade como eu obtive. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Amém. 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 Amém.